Tudo bem? A gente conseguiu sobreviver a primeira noite e é, tem umas vacas aqui, eu não sei se seria bom a gente matar elas pra pegar couro e carne, não sei, tô ouvindo o barulho de um ser indesejado, pra quê? Cadê? Ai, deu ruim, não, nossa, tô quase morri, ainda bem que eu não quebrei minha cama e tá, ó, tem uma, tem uma caverna aqui, então, acho que seria interessante a gente descer pra pegar alguns minérios, né, e se a gente morrer, a gente já renasce ali perto, e eu tava ouvindo um zombizinho, mas, eu acho que, eu acho que ele já deve ter morrido, eu nem vi ele, ele por perto, então, é, só deixar, só deixar quieto, e tá, a gente não tem fornalha, mas, ah, calma aí, aí, qualquer coisa, já tem crafting table, e, só vamos coletando aqui os, os minérios, tá, a gente já, a gente já achou ferro ali, vamos ver o que a gente encontra mais, ah, só que eu tô suspeitando, que a gente não vai encontrar nada, ó, já é becu sem saída, ah, Ah, e esse outro plano tá aqui, ele é becu sem saída? Ah, aqui tem mais ferro, mais, ah, é, é becu, tá, agora eu não sei, eu acho que ele não é, acho que ele não é becu sem saída, não, é, eu vou explorar aqui um pouco, e ver o que a gente encontra, Eu não sei se vocês estão conseguindo, ver o que eu tô vendo, mas, já tem um zumbi aqui, e, é, eu acho que não é becu sem saída, não, mas eu só tô encontrando ferro, eu queria encontrar um carvão, porque, daqui a pouco a gente vai ficar sem trocha, né, vai, Ah, com quantos ferros ele já tá? Com 10, ah, acho que a gente vai conseguir, até mesmo, fazer o nosso kit de ferro, Por já se a gente achar, bastante ferro por aqui, que é o que tá aparentando, né, ter bastante ferro, E, olha, a gente não tem só ferro, como nós encontramos também aqui, cobre, que é um minério, né, que foi adicionado no jogo, E, sim, ele pode ser ferro aqui com a picareta de pedra, e, né, ele, meio que, ele pode vir até 2 minérios assim, de cara, né, então, não é assim, um minério, muito caro, né, Beleza, mas, vamos coletando, né, eu nem, tá, com, com cobre, eu não sei de, eu sei que, com cobre, dá pra fazer, dá pra ser, para raio, luneta, e, essas coisas, eita, Caraca, já tem aqui, as, estalactites, estalagmites, isso eu achava que, só tinha se, eu ativasse as, as cavernas gigantes, né, Mas, ah, finalmente, carvão, troca, aí, é, finalmente, carvão, agora, a gente pode ter mais tocha ainda, aí, já peguei os carvões, né, interessante, aqui, Eu tenho encontrado aqui, as, estalactites, estalagmites, é, eu não sei se dá pra, fazer, espeleotema, pontiagudo, Tá, eu prefiro chamar de estalactites, estalagmites, porque, foi assim que eu aprendi na escola, Nossa, mais creeper, não, não, mais problemas com creeper, não, ui, vai, sai daqui, aí, já matou o outro, ui, vai, vai, Vamos tentar fazer briga de esqueleto zumbi, acho que não vai dar, ui, aí, morreu, sai daqui, sai, Daqui, ui, nossa, já tem uma bruxa ali embaixo também, tem mob pra caramba, por aqui, ui, tá, com quantos, mais um creeper, Sai, sai, ui, vai embora, estourou, hum, tá, ui, nossa, eu achei que o esqueleto tinha atirado, mas foi o barulho dessa flecha, Ok, ahn, aí tem quantos ferros? 28, ahn, já dá pra fazer uma armadura, então, e tem mais uns ferros por aqui, então, Vamos, né, vamos tentar fazer alguns itens de ferro pra gente, né, e, e, ok. Aí, vamos botar os ferros aqui pra sair, enquanto isso, eu vou tentar pegar esses outros, e tomar cuidado com os móveis que estão por ali, Ai, 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 tá, vamos pro combate de novo, une, pancada número 1, pancada número 2, e ele vai por trás, e ele acerta, e ele pula, vai, e, cadê? Perdeu, e ele não acertou uma flecha em mim, eu acho, mas depois que, bom, se ele acertou depois que, eu fiquei acertando ele, ele não acertou mais, então, é, agora a gente se deu bem. Já temos aqui, sete ferros, pessoal, e, eu ainda não, eu sei que eu faço, fazer algumas partes da armadura, já, mas, eu já vou fazer aqui, Eu já vou melhorar um pouco mais o, nosso combate, e, já vou fazer, o nosso querido amigo, escudo, e, já vamos fazer uma, ahn, calma aí, ahn, faz graveto, e, Já vamos fazer aqui, a nossa querida, a amiga também, né, espada de ferro, calma aí, ahn, equipar, equipar aqui o, escudo, espada, ok, já, melhoramos aqui um pouco o, o, o nosso método de combate, Agora, é, só esperar os outros, ferros, ficarem prontos, aí, já tem um zumbi aqui, né, mas, é, só a gente acabar com ele, e, pronto, né, pra mostrar que a gente já tá aqui um pouco melhor, em combate, Vai embora, pois é, eu dizendo que a gente tá ótimo, em combate, e, aí, acontece essa com a gente, né, ahn, fazer o que, ahn, a gente ainda pode voltar lá embaixo, e, ahn, é, eu devia ter usado o escudo também, Mas, eu esqueço de subestimar o zumbi, caraca, outro Enderman, será que é o amigo daquele, que a gente acabou matando? Bom, não sei, mas, vamos acabar com ele, vai, acaba com ele, se bem que eu já tive problemas com Enderman, Aí, eu ia dizer que eu já tive problemas com Enderman, lutando no, 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 um contra um, ahn, não, e agora veio o cara que é pior do que o Enderman, o zumbizinho, vai, Acaba, a qual é, mais um Creeper, não, ui, nossa, esse vídeo tá lotado de Creepers, querendo me pegar, né, dropei minha espada, ahn, não podia faltar, né, todo, né, vários vídeos do, do, não em vários vídeos, Mas, tem vários momentos no Minecraft, já me diz que ela acaba droppando minha espada, ahn, ele não consegue me pegar aqui, morreu, e, já temos aqui, mais duas, duas Enderman, Mas, agora, vamos ver aqui, os nossos, ferros, 25, a gente já pode, construir aqui, um, capacete, um, peitoral, uma, cadê aqui, uma, calça, e, por fim, mais ou menos, importante, uma, bota, então, né, é só a gente equipar, E, temos aqui, a nossa, armadura de ferro, agora sim, nós estamos armados, pro combate, e, não só isso, mas, com o restante dos ferros, a gente, também, pode fazer aqui, uma, picareta de ferro, pra gente, poder, né, pegar mais minérios, E, a gente, até pode fazer as outras, ferramentas de ferro, mas, eu não vou fazer elas, agora não, porque, eu nem usei as outras ferramentas direito, né, A espada, a gente pode trocar, porque, é pra, melhor defesa, e a picareta, a gente, já tava usando há um tempo, então, só vou, trocar a espada, e a picareta mesmo, Tem alguns, tem alguns, fecos aqui, esquentando, mas, né, eu vou deixar pra, vou deixar esquentando aqui, e, vamos explorar um pouco mais a caverna, vai que a gente encontra, diamante, não é mesmo? Olha só, o que a gente tem aqui, gente, mais um Creeper, vai, mata ele, ele me matou com um hit, né, mesmo eu ter todo equipado, ele me matou com um hit, Melhor do que nada Então, né, ai, caraca, sério, quando eu achava que não podia piorar, né, acontece isso, quando eu durmo, e, olha só, um, dois, três, quatro Creepers, ai, nossa, o que que foi isso, né, caraca, ai, ali tem mais dois, ali tem mais um, tem um, tem um ali no fundo, Sério, Creepers, vocês nunca, nossa, tá, eu nem sei o que, eu nem sei o que dizer nessa situação, na verdade, só sei que, tá complicado Pessoal, eu continuei aqui, explorando a caverna, entrando aqui, em vários túneis, até que eu cheguei aqui, na parte mais profunda, acredito eu, da caverna, né, onde já tem aqui, esse basalto, isso aqui é basalto, né, Ahn, não, não é basalto, mas, é um tipo diferente de pedra aqui, uma pedra aqui, que fica bem profunda, e olha o que a gente encontra ali, a ENF Fala sério, primeiro foi uma espada, agora é picareta, agora só falta eu conseguir dropar o escudo, mas, conseguimos aí, os nossos queridos amigos, diamantes, um, dois, três, quatro, né, eu queria que tivesse cinco, pra poder, pra poder fazer, tanto uma picareta, quanto uma espada, mas, conseguimos, né, conseguimos aqui, pegar diamantes, em um vídeo, em um vídeo, e, eu tô feliz, com isso, e, vamos nos matar aqui, pra gente poder, voltar lá pra cima, o que, eu sei que isso, vai gastar, eu sei que isso, vai gastar, minha armadura, mas, não importa, agora, conseguimos, os nossos queridos, nossos queridos, diamantes, e eu vou fazer aqui, a picareta, com muito bom gosto, vai, fazer aqui, uns gravetos, beleza, beleza, e, temos aqui, a nossa picareta, de diamante, troca por esse, por esse bloco, de diorito, que não serve, pra nada, e, temos aqui, a nossa picareta, de diamante, então, já, sobrevivemos, aí, a, primeira noite, já, conseguimos, usamos, itens, de ferro, e, tudo mais, e, conseguimos, diamantes, e, consequentemente, fazendo, nossa, picareta, de diamante, né, eu, ainda, vou utilizar, de ferro, pra, porque, né, eu, tenho, que, quebrar, ela, né, com, algumas, outras, coisas, nós, já, porque, a gente, tem, a nossa, picareta.